Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, da nossa TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. 18 horas vocês chegam na TVE e eu estou aqui para apresentar Consumidor em Pauta, sempre tratando de defender os nossos direitos. Nós temos vários direitos e é sobre eles que nós estamos tratando aqui no programa. Aliás, falando em programa, eu quero agradecer a equipe técnica da TVE que coloca esse programa no ar via internet. Isso é um negócio fantástico. Esses dias tinha gente falando lá de Santa Catarina. Então, fica uma coisa muito boa. Como esse é um programa de perguntas e respostas, eu vou dar aí para vocês os endereços para que vocês saibam para onde mandar as perguntas sobre o Consumidor em Pauta. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí e que vocês vão decorar em seguida. É só olhar uma vez, duas vezes e vocês já sabem, já estão familiarizados com os endereços que eu estou dando. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, basta então que você entre no site da TVE, clique ali onde diz TVE ao vivo e daí você fica assistindo o programa normalmente. Está bem? Todas as perguntas que são endereçadas a esse programa, elas são respondidas sistematicamente. Todos os dias a gente responde as perguntas daqui sobre aquele tema. Gostaria de falar para vocês que hoje nós vamos conversar sobre direito comercial. Quem vai falar sobre direito comercial é o João Custódio, que é diretor do Grupo Fortos. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente participando do programa. Também aproveito para agradecer a audiência, porque, Machado, eu com muita frequência tenho falado com pessoas que têm nos assistido no programa Consumidor em Pauta e que só mostra a importância que o programa tem em levar informações e prestação de serviços à população aos nossos telespectadores. que bom, João. Que bom, João. Isso nos anima bastante. Tanto é verdade que eu hoje coloquei a gravata que eu ganhei de você do amigo, do amigo secreto, do último amigo secreto que nós tivemos. É uma gravata vermelha. Não sei porquê que o João me deu uma gravata vermelha, mas ele me deu, né? Aí vem que eu sou qualquer porque eu seja colorado ou não. Bom, mas isso aí também não importa muito pouco. Eu uso a gravata vermelha e a camisa azul, então ela agrada a todos, Machado. O João falará hoje sobre a importância de ter uma situação financeira controlada e planejada. É importante para as pessoas esse tipo de ação com relação à situação financeira, João? Com certeza, Machado. E, às vezes, as pessoas deixam esse assunto muito em terceiro, quarto plano, muitas vezes. E isso é importante a gente ter saúde, né? Mas também saúde financeira. Porque as coisas andam também de forma... Claro que a gente tem que ter uma boa alimentação, nós temos que ter uma atividade física, mas a saúde financeira também é algo importante e a gente até... E é uma responsabilidade também de nós, pais e mães, de levar esse assunto nas nossas conversas familiares com os nossos filhos, porque isso é algo que a gente é muito importante. Inclusive, as escolas já estão levando esse assunto também para a sala de aula devido a para a sala de aula, porque quando a gente não tem uma vida financeira saudável, eu sei que, muitas vezes, não é algo fácil. Até porque, muitas vezes, também a gente acaba tendo, às vezes, pode ter algum momento com uma remuneração reduzida, a quem está começando uma carreira profissional agora, quem está com alguma dificuldade de trabalho no momento. Isso sempre é um pouco mais difícil de falar em planejamento financeiro, mas a gente sempre pensar em construir pequenas reservas e ter algo planejado e, geralmente, também levar esse assunto para a família, para que todo mundo possa estar a par dos objetivos, dos sonhos, os casais, levar isso também de uma conversa de forma conjunta. Porque, quando a gente está, digamos assim, atrapalhado financeiramente, quando a gente perde um pouco o controle e acaba gastando um pouco além do que a gente pode, isso também interfere na nossa saúde mental. As pessoas acabam tendo, às vezes, dificuldade para dormir, tem insônia, tem problemas com depressão, tem problemas que, muitas vezes, pode chegar no pior momento, que as pessoas passam por um momento de empreendedores, pequenos empresários que começam o negócio e acabam quebrando e acabam se desesperando, ou alguém que é pego de surpresa e é desligado do seu trabalho, e isso as pessoas podem até, infelizmente, não raros os casos de suicídio que estão relacionados à questão financeira. Então, nós temos que ter essa questão como um dos principais pontos para levar no nosso dia a dia, porque as nossas necessidades básicas são limitadas, mas os nossos desejos são ilimitados. A gente sempre quer sonho com algo melhor, que é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também ser grato pelo aquilo que a gente tem e não ser muito impactado pelas demandas sociais, né? Ah, porque, ó, tem um meu vizinho que faz duas viagens por ano, uma para o Brasil e outra para o exterior. Eu também tenho que fazer isso. Ou o coleguinha de aula que foi para a Disney, e que bom que daqui a pouco também possa organizar uma festa, uma viagem dessa também. Mas tem que ver quais são as prioridades da família. E, às vezes, por uma pressão social, a gente acaba gastando mais do que a gente pode, né? E a gente não quer dizer que não gastar com viagem é uma coisa boa, não estou dizendo que não é importante ter uma roupa nova, não é importante ter um bom carro, mas que se faça isso com um planejamento, sem ter um atrapalhamento, né? Se não, a gente acaba perdendo o sono, perdendo a saúde mental, né? Perde relacionamentos, né? Tem muitos casais, Machado, que às vezes acabam terminando um relacionamento de muitos anos, de casamento, de namoro, por dificuldades financeiras. Então, como essa questão financeira, ela tem impactos no nosso dia a dia muito profundos, e isso é fundamental que a gente tenha essa calma, essa tranquilidade, né? Para que a gente possa fazer planos e não tenha dificuldades de pagar juros muito altos, de não conseguir depois honrar compromissos, né? Então, esse é o nosso tema de hoje, né? De a gente poder ter essa serenidade de conversar, de se organizar, de anotar as suas despesas, saber onde está gastando e se tem algum projeto de vida, que pode ser uma casa, pode ser uma viagem, pode ser um carro, que a pessoa consiga realizar isso, se for para um... Ou pode fazer uma próxima graduação, uma graduação, que a pessoa possa se organizar, se planejar para que consiga realizar seus sonhos. E cada um tenha o seu sonho, né? O seu plano de vida, né? E cada um possa construir, se organizar para poder realizar isso. Claro que para alguns é um pouco mais difícil, para outros é um pouco mais fácil, mas com organização, eu vejo que muitas pessoas, às vezes pessoas, Machado, que têm um bom salário, são mais endividadas. Vamos supor, uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês e uma pessoa que ganha 13 mil reais por mês. já depara que no escritório, muitas pessoas que têm uma remuneração menor, mas ela consegue ter um padrão de vida de acordo com o que ela ganha e ela consegue ter uma reserva. E, às vezes, uma pessoa que tem 10 mil reais, que teoricamente deveria ter mais condições de ter uma reserva, de ter mais tranquilidade, muitas vezes a gente vê essa pessoa muito mais endividada, né? Porque, hoje em dia, ter dívida não é necessariamente, na sua totalidade, ruim. Uma pessoa que faz um financiamento imobiliário da sua casa, que acha importante isso, né? Que tem como sonho, é uma forma de realizar, é um tipo de empréstimo que, geralmente, tem uma taxa baixa e a pessoa pode fazer. O problema é a pessoa se atrapalhar e começar a pagar 10% de juros no cheque especial, de pagar 15% no rotativo do cartão de crédito. E isso acaba impactando e a pessoa, às vezes, entra numa bola de neve que, para sair, é difícil. O João, me diga uma coisa. O que é uma situação saudável, situação financeira saudável, plenamente saudável? A pessoa não precisa ser rica, não precisa ser nada, mas tem uma situação financeira planejada. Uma pessoa que consiga pagar as suas contas com tranquilidade e ainda fazer uma pequena reserva para o mês. Porque pode ser essa reserva para uma emergência ou uma reserva para a construção de um plano maior. Então, a pessoa consegue pagar as contas, tem lá um parcelamento de um financiamento de um imobiliário, consegue pagar essa parcela com tranquilidade, tem uma pequena reserva para uma emergência, seja ela, de repente, num eventual desligamento da sua atividade profissional, numa emergência de saúde, numa despesa inesperada, que ela não está programada, mas ela tem que ela reserva e que ela não consegue... Se acontecer aquilo, ela não vai se atrapalhar. E que ela tem crédito, que ela consiga também, numa eventualidade, se precisar de algum crédito, ela também tem um crédito, tem um nome limpo. Então, para mim, isso é tranquilidade. A pessoa paga as suas contas, tem uma reserva para a realização de um sonho, uma viagem, uma troca de carro, ou, às vezes, quem é músico, uma guitarra nova. Então, é cada um conseguir pagar as suas contas com tranquilidade. Claro que não é necessariamente uma coisa fácil, mas que, se ela se programar e resistir a essa pressão social que a gente tem de que tem que gastar, tem que gastar. E, sim, a gente tem que gastar, mas de acordo com a nossa condição financeira. O problema ocorre quando a gente começa a gastar mais do que ganha. E aí, o problema começa a acontecer e gera essa questão do desespero, da pessoa não conseguir dormir, tem que tomar medicação. E isso é importante, a gente parar um pouquinho para... Eu não posso isso, então vou esperar ter o dinheiro para poder realizar esse sonho. Ah, eu tenho vários sonhos, mas qual que eu vou priorizar? Eu vou priorizar esse aqui, que é o mais importante para mim. Então, eu vou fazer uma pequena reserva para poder realizar isso. A reserva pode ser, por exemplo, uma reserva para, eventualmente, quando a minha filha, quando o meu filho tiver condições de ir para a faculdade, eu tenho condições de ir para a faculdade. Por exemplo, cada um tem o seu, não tem um certo ou errado. Cada um escolhe aquilo que quer realizar e faz isso de uma maneira tranquila. Ah, tenho que comprar uma roupa nova, então vou guardar o dinheiro para comprar essa roupa nova. Peguei um novo trabalho, preciso comprar alguma coisa de emergência, um terno novo, por exemplo, né? Vou lá, tenho crédito, pago em duas vezes, paguei, ou tenho o dinheiro guardado, vou lá e compro. Então, essa paz, essa tranquilidade que é importante na nossa vida. João Custódio, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo de tomar um gole d'água e a gente já volta. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos falando de direito comercial. Estou conversando aqui com o João Custódio, que é diretor do Grupo Fortus. Ele está respondendo sobre as questões financeiras que todos nós enfrentamos, tendo mais ou tendo menos dinheiro. Dinheiro demais, às vezes, também é um problema. Dinheiro de menos também é um problema, mas a gente vai tentando resolver. Como esse aqui é um programa de utilidade pública, a gente trata de perguntas e respostas. E as perguntas podem ser enviadas através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer um que vocês mandem para cá, as perguntas ficarão guardadas e serão respondidas no momento oproto. João, eu vou começar a segunda parte do programa lhe fazendo uma pergunta. Não consigo mais dormir em função de minhas dívidas. Estou à base de calmantes. O que posso fazer? Não, Machado, isso é importante, né? Quem está passando por esse momento de dificuldade, que está tomando uma medicação, porque está muito nervoso diante de uma situação, provavelmente de uma questão financeira, né? O importante é a pessoa saber que nessas questões tudo tem uma solução, que pode ser resolvida rapidamente ou com um pouco mais de tempo. Então, o importante é saber disso, que tem solução. O problema é quando a pessoa entende que não tem mais solução e acaba desistindo, inclusive, da vida, muitas vezes. Isso não. Tudo tem solução. É uma questão só de tempo, né? Se está com uma dificuldade de pagar um préstimo, um financiamento com o banco e não tem condições no momento, ela pode ir no banco e dizer, ó, só posso pagar tanto por mês. O banco não aceitou. Então, vamos ter que esperar um pouco mais. Ela também pode pedir ajuda de um consultor financeiro, de um contador, de um advogado, que tem essa especialidade, para estar auxiliando ela a pagar poucos dias, ver que um cliente que estava com uma dificuldade de negociação com o banco, devia 130 mil reais com cartão de crédito, né? O valor principal dessa dívida era 30 mil reais, os outros 100 mil quase reais eram de juros, e o banco não estava conseguindo, não estava aceitando a proposta dele de parcelamento, porque tinha uma parcela que estava dando, dizendo para ele pagar, era muito superior da sua capacidade. Então, ele nos procurou, e nós, juntamente com a nossa equipe aqui, que já trata isso com os bancos, começou a negociar com o jurídico do banco e chegamos a um valor que ele podia pagar. Então, é calma, calma para resolver, botar, começar também a ter uma noção do que a gente ganha, geralmente a gente sabe, mas a gente não sabe o que a gente vai estar gastando. Então, eu recomendo que a pessoa comece a anotar aquilo que está gastando, ou pegar notas fiscais, ou pegar todas as notas, todas as contas de água, luz, telefone, condomínio, parcelamento de carro, financiamento imobiliário, botar no papel isso, para poder ver onde é que está indo o dinheiro, né? E também essa questão de se parar um pouquinho, né? Evitar gastos necessários naquele momento e começar um trabalho de planejamento para botar as coisas em dia, mas com calma. Você falou, João, em casal, que acaba se separando porque as dívidas aumentam, o casal não tem condições de pagar. Eu tenho uma pergunta aqui de um casal que está com o clima no casamento muito pesado em virtude das dívidas. E esse casal quer saber o que eles fazem. Não, isso é importante, essa pergunta, né, Machado? O que eu comentei antes é um exemplo de como uma questão financeira pode atrapalhar a tua vida pessoal. Uma pessoa está casada, deve estar feliz e passa por um momento de dificuldade, né? Ou, às vezes, também, é quando o casal não consegue chegar em planos em comum, né? É um casal, então temos que sentar e pensar quais são os projetos futuros e como conciliar esses projetos, né? Eu quero uma coisa e a minha companheira quer algo completamente diferente. Alguém vai ter que ceder um pouquinho para que se consiga chegar a um sonho comum ou a gente vai definir aqui. A gente vai fazer isso aqui primeiro e isso aqui no segundo momento. Quanto o casal vai guardar por mês para realizar isso? E, às vezes, a gente passa por dificuldades, né, Machado? Todo mundo, quem não passou por alguma dificuldade financeira, né? De passar por algo inesperado, uma despesa, uma urgência, uma emergência que surgiu e aquela pessoa teve um momento, uma dificuldade momentânea. Então, no caso do casal, nesse caso, é importante sentar junto. Agora mesmo, uma pessoa do meu ciclo de relacionamento, casado há 22 anos, um filho de 12 anos e o homem, essa pessoa, estava com dificuldade de se recolocar no mercado. Então, por um período, o relacionamento não conseguiram construir ou se planejar de uma maneira conjunta. No fim, o casal acabou se separando. Infelizmente, eu não tive como ajudar essas pessoas nesse momento. Eles já estavam no final. Mas, tipo, isso é uma coisa muito importante, o casal sentar, definir quais são as prioridades, para onde que vão, né? Quando cada um pode contribuir, se um ganha mais, também tem que ser responsável por uma parcela maior de despesa. Esse dia tinha um casal também que eu conheci, que a mulher ganhava, era uma funcionária pública, ganhava em torno de 8 mil reais e o homem ganhava em torno de 3 mil reais. E, num primeiro momento, eles tinham definido que iam dividir as contas de casa de forma igual, 50% para cada um. É difícil isso acontecer, né? Porque se... Para que ele ganhe menos, quase a totalidade do valor vai só para as despesas divididas, né? E não vai sobrar nada para ele. Então, é importante também essa proporcionalidade. Se um ganha mais, ele também vai ter uma proporção das despesas do casal, vai ter que ser responsável por uma parte maior também. Então, isso é importante também para que haja esse equilíbrio de acordo com o rendimento de cada um. Que pode ser, num momento, um está ganhando mais que o outro, pode ser que outro momento ao outro ganhe mais por um período diferente, teve uma promoção. Então, é importante também que essa divisão seja proporcional à renda de cada um. Ô, João, eu tenho uma pergunta aqui que não envolve o casal, mas envolve algo muito importante que é uma amizade. Então, diz assim, um primo meu pediu para eu fazer, aliás, emprestei dinheiro para um amigo e ele não me pagou. Perdoa a dívida ou insisto e perco a amizade. O que ele tem que fazer? Bom, primeiro ponto... Dois minutos, João, para você. Primeiro ponto, que eu acho importante, assim, quem está mais habituado a dar crédito para as pessoas são os bancos e as instituições financeiras. Uma coisa é, tipo, vamos para um churrasco e hoje eu pago e, quando puder, tu me paga. São coisas pequenas de despesas. Se teu amigo não te pagar, está tudo certo, né? Então, o primeiro ponto é, sim, essas já empréstimos de vulto maior, né? Eu entendo que o mais correto é indicar para o amigo procurar uma instituição financeira. Tu pode auxiliar ele com orientações, com diálogo, né? Então, nesse caso específico, ele já emprestou se for um valor não muito alto, né? E hoje a amizade é algo muito difícil. Se ele usou a palavra amigo, amigo mesmo, a gente geralmente não tem dificuldade de encher os dedos das duas mãos, né, Machado? Então, se pode ser algo temporário, daqui a pouco ele está num momento de sem trabalho ou está com algum problema pessoal que está influenciando as finanças dele. Então, se já emprestou, né? E o valor não foi muito grande, em último caso, deixa isso para um outro momento que ele preserva a amizade. Mas o melhor mesmo é daqui a pouco diante de uma nova situação, de repente, deixar isso a critério de um banco, né? Porque, se qualquer dificuldade, isso de alguma maneira, às vezes, pode estremecer a amizade. E isso é algo tão importante, né, Machado? Tão difícil que a gente tem que preservar a nossa amizade. Quero agradecer muito ao João Custódio, que é diretor do Grupo Fortos e que falou sobre a importância de ter uma situação financeira controlada e planejada. João, foram muito esclarecedoras as suas respostas, o seu comentário e as portas aqui estão sempre abertas. É só chegar. Tá bom? Muito obrigado, Machado, pela oportunidade e um agradecimento também aos nossos telespectadores pelas perguntas e a toda a equipe técnica da TVR. Lembrando a vocês que amanhã, às 6 horas da tarde, eu estaria de volta aqui para tratar de apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho